A nossa expectativa é que esse encontro aqui, a gente vai estar com vários avanços. A gente sabe que a base social que a gente ativa, principalmente a dos movimentos sociais, o movimento democrático brasileiro, então nós esperamos aqui uma resposta que a presidenta venha dar em meio a essa crise. Então a gente vai reivindicar que ele vai ter mais melhor uso para a educação e que não venha ter nenhum dos cortes nos seus produtos sociais, que a gente vem aqui no Brasil como mais direitos. É um problema que dialogar com a presidenta, não vamos aceitar o golpe, mas também queremos mais direitos para o povo brasileiro.